Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Estamos em junho de 2021, durante todo o ano de 2020 sob pandemia, mas esse ano também a pandemia do Covid-19 trazendo para a gente muita tristeza, para todos nós, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nesse período todo, o canal Corre Professor não tem disponibilizado vídeos, justamente por não ter tido provas de corrida de rua. Então, fica muito difícil que a gente possa, num canal de corridas de rua, achar algum tipo de assunto para propor aos espectadores, a quem assiste e curte o canal. De qualquer forma, continuo treinando até para manter minha saúde em dia. E, desta forma, também, o meu treinador, que é o Vinícius Bernardon, ele é o campeão do último desafio samurai da uphill, lá na Serra do Rio do Rastro. Como ele é um samurai, no ano passado, quando iria completar um ano em que ele venceu esse desafio, como não teve a corrida devido à pandemia, ele resolveu fazer uma atividade com os alunos que ele orienta, com os alunos no qual ele treina. Este ano também, em 2021, não tivemos mais provas de corrida de rua. E para comemorar os dois anos da conquista do desafio samurai na Serra do Rio do Rastro, e também, devido à pandemia em que muita gente está passando fome, o Vinícius Bernardon foi atrás de desenvolver um desafio solidário para a arrecadação de alimentos. O desafio aconteceu nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Fiquem, então, com algumas imagens deste grande evento de arrecadação de alimentos, desafio dos discípulos do samurai solidário. Um abraço a todos! Corre, professor! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 lugar especial que tem para nós, agradecer a todos vocês, um abração, até mais, tamo junto.